Agora no dia 29 de setembro, chegamos ao primeiro ano desde o lançamento do Unholy. Doze meses depois, como vocês enxergam, primeiramente, Luísa, se trabalha na discografia, e os dois, se a gente pode esperar um segundo volume pela frente em termos de produção? Ah, eu, hoje em dia, eu tenho agora estudado as músicas para fazer o show lá de Santa Bárbara, que eu vou fazer um best show lá, e vou tocar algumas músicas. Eu fico bem satisfeito com esse trabalho, viu, John? Porque foi um trabalho que a gente fez rápido, e, assim, ele preencheu tudo aquilo que eu estava imaginando, de ir atrás de climas e tudo mais. É lógico que agora, pensando para um segundo, tem muita coisa que eu posso fazer diferente, testar mais coisas. Até porque você nunca quer fazer nada igual, né? É, mas de testar timbres, sabe? Então, assim, para o primeiro, para o start, eu acho que foi muito legal. Eu gosto muito das músicas, da vibe que ficou o álbum e tal. Então, ele cumpriu, sabe, o papel do primeiro, assim, eu acho que, e, assim, todas as, perdão, todas as resenhas ou os comentários das pessoas e tal, sempre positivos, assim, eu não li nada, sabe, negativo do... Então, quer dizer, a única coisa que eu... Teve um cara que falou que a última música era bem desnecessária. Mas isso na visão dele, né? É uma das músicas que eu mais gosto, super divertida, diferente. Fechamento. Eu acho que foi perfeito, assim, tudo conspirou para o... Assim, tudo que a gente faz tem essa coisa, essa áurea de que as coisas vão se encaixando. É, deu certo. Vai tudo acontecendo de uma maneira super positiva, né? E, assim, o disco... E vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um. O disco, ele é muito diferente. Ele é diferente de tudo o que as pessoas já ouviram, né? Então, assim, eu acho que ele poderia ter tido uma visibilidade maior, né? Mas, nossa, eu gosto muito, fico muito satisfeita de ter feito parte disso, né? De ter começado gravando o Luiz aqui. Imaginar que um dia... De ter me desafiado, né? Falar, ó, grava o disco aí. Grava um disco. Exatamente. Aliás, essa é a minha função nessa vida, né? É desafiar o Luiz. É. Boa. No crossfit, eu fico vendo quanto que ela bota de peso para eu botar um quilinho a mais. Mas nem sempre ele consegue. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.